Aí galera do Fotoshows aí, como tirar uma bola preta? Aí ó, agora é o seguinte, tirou a bola preta, vamos aí, é fácil, simples? Aqui a galera do Fotoshows, JVC, Cristiano Ronaldo, o sonho dele era jogar no Flamengo, aí ó, Cristiano Ronaldo do Flamengo, principal jogador do Flamengo, o Flamengo contrata o Cristiano Ronaldo, agora, agora vai, vamos ver se o Flamengo não vai ganhar todas, o Flamengo do Flamengo, Fotoshows, JVC, bola preta no PS18, aqui no seu Playstation 4, da Sony.